E por falar em eleições, chegou a hora da última reportagem da série Desafios do Próximo Governador. Hoje, a Evne Araújo mostra os desafios na infraestrutura. Esses desafios incluem um problema que parece coisa do século passado. Em pleno ano de 2018, alguns lugares ainda sofrem com a falta de saneamento básico. Chácara Santa Luzia, cidade estrutural. 12 quilômetros do plano piloto. São mais de 11 mil moradores no assentamento formado há mais de 20 anos às margens do lixão. Não tem esgoto, não tem água frio real suficiente para a gente. Luz também é a mesma coisa, é gambiarra. Não tem lazer. As crianças brincam no meio do barro, da água parada. Para ir de um lugar ao outro, as pessoas caminham ali, ao lado do esgoto que corre na rua. Em duas décadas, as melhorias nunca chegaram por aqui. Eles falam que não pode fazer nada porque o governo diz que aqui é uma área irregular. Olha lá. Vicente Pires, 23 quilômetros do plano piloto. Quase 73 mil habitantes. Região administrativa criada depois que donos de terras resolveram transformar chácaras em condomínios. A renda de algumas famílias aqui pode chegar a 20 mil reais, segundo a Codeplan. Ou seja, a falta de urbanização não é exclusividade dos mais pobres. Curacho aberto para todos os lados e colocando a vida de todos em risco. Sol Nascente, Ceilândia, 35 quilômetros do plano piloto. Existe há 20 anos. Por muito tempo, foi conhecida como a segunda maior favela do Brasil. Hoje, o local abriga quase 100 mil pessoas. Infraestrutura não é apenas ter a rua onde mora asfaltada. É também ter saneamento básico, luz instalada, água encanada. Cobrar isso não é só questão de comodidade. É também dignidade e respeito ao cidadão que paga seus impostos. Falta de planejamento de longo prazo para a infraestrutura urbana de modo geral. Que é justamente você ter uma ideia de como é a população hoje, de que forma essa população vai aumentar, como ela vai se movimentar, para onde ela vai se movimentar, para você evitar áreas irregulares, para você conseguir priorizar os serviços públicos. Aí você fala assim, mas por que você está aqui? Mas porque eu não tenho condição de morar lá? Difícil aceitar que ainda tem gente vivendo nessas condições, né? Vamos continuar com a Evne Araújo. Agora ao vivo tem muitas outras cidades assim, abandonadas, né Evne? Boa noite para você. Pois é, Willi, boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham de casa. Bom, tem o assentamento 26 de setembro, tem a Ponte Alta do Gama, o condomínio Porto Rico em Santa Maria, enfim, várias outras áreas ainda sem urbanização. E aí sempre entra naquela máxima, estão em processo de regulamentação e a resposta é sempre a mesma. Não se pode fazer nada por enquanto. Agora uma coisa que a gente precisa lembrar é que uma área sem saneamento básico, por exemplo, gasta-se muito mais com saúde pública. Em uma via sem urbanização, os riscos aí são grandes, de atropelamentos, acidentes. Em pontos de ônibus que ficam longe das casas das pessoas, aí entra a questão da violência, porque as pessoas podem ser assaltadas, estupradas, enfim. A infraestrutura engloba tudo isso. Vamos ver agora a proposta dos candidatos ao GDF para essa área. Nós vamos regularizar todas as terras passíveis de regularização no Distrito Federal. E a partir daí nós vamos fazer um programa de infraestrutura. E tem que ser muito bem feito, porque como foram construídos de forma irregular, nós vamos ter realmente que fazer uma intervenção severa. construção de 3 mil moradias em Santa Luzia, regularização do Morro da Cruz, conclusão da infraestrutura no Sol Nascente e início da infraestrutura do Pôr do Sol. Vamos procurar também dar um fim nesse processo de regularização, que virou lenda no Distrito Federal. E eu venho com o compromisso de nós arregaçarmos a manga e trabalharmos de verdade para que a gente ponha um ponto final nessa história. O processo de regularização permanente e antes da regularização está a dignidade humana, a dignidade da pessoa humana. Portanto, centenas de milhares de pessoas que moram em regiões que não têm infraestrutura, no meu governo essa infraestrutura vai entrar antes de qualquer processo de regularização. Legalizar todas essas áreas invadidas e aí daqui para frente não tem mais invasão. A gente garante que isso não vai acontecer, com uma boa prevenção. A própria polícia pode se encarregar também de fiscalizar áreas que possivelmente serão invadidas. E quem quiser rever a série de reportagens, o desafio do próximo governador, basta acessar a nossa página no Facebook, que vai aparecer aqui na tela, e também no nosso canal no YouTube, Willi. Obrigada, Evne. Obrigada, Evne.